Antes de assistir, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu like. Gênesis, capítulo 194, sexta, 15 de outubro. A Zenate é mantida presa. José interpreta o sonho do faraó. O Tifar tem uma surpresa desagradável ao chegar em sua casa. A do Ra sente ódio pelo feito de José, que é reverenciado no palácio.